Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 e vamos ver como você faz para liberar mais espaço no armazenamento interno do aparelho, excluindo arquivos temporários desnecessários que ocupam muita memória. Para ver então como está aqui a memória do aparelho, vamos clicar em configurações, em seguida vamos olhar aqui para baixo até a opção aqui, assistência do aparelho e bateria. E aqui no caso ele tem a opção otimizar. No caso, se ele não está mostrando aqui o otimizar em azul escuro, quer dizer que ele não tem opções para fazer a liberação automática. Então temos que fazer manualmente, ok? Vou clicar aqui em armazenamento e depois, quando você rola aqui para baixo, ele tem algumas opções aqui para você fazer a limpeza de armazenamento. No caso aqui ele está dizendo que na minha lixeira da galeria possui um arquivo a ser excluído. Então eu vou clicar aqui em lixeira e depois, aqui eu vou clicar em esvaziar. Então eu vou clicar em esvaziar a lixeira, sim. Aqui ele vai então remover, no caso, as fotos e vídeos que eu excluí da minha galeria. Depois aqui ele mostra também arquivos duplicados, então você pode, no caso, remover um dos arquivos porque ele está duplicado, tá? E também arquivos grandes que estão ocupando bastante memória aqui no aparelho. Então arquivos grandes, então você pode selecionar ele se você não está utilizando mais e clicar em excluir. Depois aqui nós temos aplicativos não usados. Aqui é muito interessante porque ele mostra aplicativos que você nunca abre. Então aqui, no meu caso, ele está mostrando três opções, Samsung Kids, gravador de voz e Samsung Pay. E eu posso instalar eles a qualquer momento novamente, por mais que eu desinstale aqui, é só eu entrar, no caso, na loja da Samsung e baixar novamente se eu quiser, tá? Então, se eu não estou usando neste momento, eu posso desinstalar, no caso, aqui ele vai desocupar bastante memória aqui no meu aparelho, tá? Depois aqui, em lixeira, ele tem alguns arquivos que eu excluí aqui novamente, ó. Então eu clico aqui e clico em esvaziar, tá? Sempre deixar vazia a lixeira. Se aqui embaixo não tiver mais nada, quer dizer que você otimizou o seu armazenamento interno. Mas, como você faz para liberar mais ainda espaço na memória do aparelho? No caso, se você tem aqui, ó, o Google Fotos, ó, vamos abrir aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o Google Fotos e vamos abrir aqui. Aqui está o seu Google Fotos. Você tem que, então, no caso, mandar as suas fotos para a nuvem do Google, tá? Até 15 gigas é gratuito, tá? Então você tem um espaço de 15 gigas. Você pode, então, ó, aqui vai ter a letrinha do seu nome aqui de cima, ó, vamos clicar sobre ela e clicar em ativar backup. No caso aqui, ó, temos duas opções, qualidade original e economia de armazenamento. Vamos clicar aqui, ó, em economia de armazenamento, tá? E clicar em confirmar. Ele vai fazer, então, ó, o backup das suas fotos e vídeos que tem no seu, no caso, aqui na sua galeria, tá? Então, ó, o backup foi concluído, pode ser que demore bastante, tá? Então, depois, ó, depois que ele fizer o backup, você clica aqui novamente, ó, aqui em cima na letrinha do seu nome e clica em liberar espaço. Aí aqui ele tem a opção liberar uma quantia de mega. O que significa esse liberar? O que ele vai excluir? No caso, ele vai excluir somente as fotos e vídeos que ele já fez o upload para a nuvem do Google. Então, que ele já salvou, ele só vai excluir as do seu telefone, as fotos que ele salvou. Se tiver alguma pasta, alguma foto que ele não salvou, ele não fará exclusão. Ele detecta automaticamente as fotos que foram feitas do upload para a nuvem aqui do Google. E, no caso, ele vai excluir aqui da memória do aparelho, a fim de liberar a memória aqui no aparelho, já que você mandou para a nuvem do Google. Aí você vai me perguntar, ah, mas mandei aqui para a nuvem do Google, como eu faço para ter acessos se ele vai apagar as memórias aqui da minha galeria? Abrindo aqui o Google Fotos, ó, você abre aqui, então, o Google Fotos e todos os backups que ele fez ficam aqui no Google Fotos. É como se fosse uma galeria, só que na nuvem. E se você quiser baixar uma foto, você pode, mas você pode visualizar, no caso, aqui mesmo no Google Fotos, tá? Você pode ver as suas fotos e vídeos que você salvou na nuvem do Google, aqui mesmo. Aqui você pode rolar para cima e para baixo e analisar as fotos, como se fosse uma segunda galeria. Só que essa é na nuvem e não ocupa espaço na sua memória do aparelho, tá? E até 15 GB, no caso, você tem gratuito até 15 GB. Passou disso, aí você tem alguns planinhos da Google, ok? Mas até 15 GB que você puder liberar da memória do seu aparelho é muita coisa, tá? Então você clica aqui na letrinha do seu nome, quando você já fizer o backup, clica em liberar espaço e clica em liberar. Vou clicar em permitir, liberando espaço, ele vai liberar esse espaço da minha memória do aparelho, tá? Então é desta forma que você libera mais memória no espaço interno do armazenamento e, consequentemente, libera mais memória RAM aqui no Samsung Galaxy S21. E aí